Uma viagem cheia de novidades para a Lulu. Ela viajou de avião pela primeira vez. Andou de barco. De trenzinho. E fomos recebidos assim, aqui no Transamérica Resort Comandatuba. Com muito carinho em cada detalhe. Curtimos uma paisagem deslumbrante. As piscinas garantem muita diversão com segurança para toda a família. A Lulu aproveitou tanto. Dançou. Saboreou comidas deliciosas. Fez oficina de donuts com o Micolino. Eu vou fazer donuts. Você vai me ajudar? Eles tiveram aquele papo super legal. Micolino, você também gosta de piscina? Ama. Você gosta de tomar muita água? Sem falar na emoção que vivemos na ilha. Foi aqui, no sul da Bahia, que a Lulu conheceu o mar. Ela está me sentindo tão pequenininha para isso. Ele me mata os grandes. Mas você sabe como que o nome disse, filha? Respeito. É. E como diz a Lulu? Que felicidade. Pensar que o путinho pode ir atrás da garlic. Imagino! É. E aí É.